Música Olá, bom dia! Em Manaus são 10 horas, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Representantes das polícias civil e militar anunciaram greve nesta quarta-feira. Cerca de 800 servidores suspenderam as atividades. Eles prometeram acampar caso as reivindicações não sejam atendidas. Pelo menos 250 servidores da polícia militar e civil ocuparam a frente da Assembleia Legislativa na noite desta quarta-feira. Houve tumulto e a rocão usou spray de pimenta para tentar controlar a situação. Por favor, levem isso aqui em direito e nos ajudem. As exigências estão em torno do auxílio alimentação, vale, fardamento e melhores condições de trabalho que, segundo os policiais, não vão gerar novos custos para o governo. Nós só queremos código de ética, nós queremos o fardamento, uma escala decente e o nosso tipo de alimentação, porque a nossa comida, ela é insalubre. Vários policiais já conseguiram baixar devido àquela comida que não tem condições, pão mufado, barato, foi encontrado nas nossas refeições. Então, o policial não aceita mais viver com falta de dignidade. Ao todo, aproximadamente 800 servidores públicos aderiram à paralisação entre polícia civil, militar e saúde. Nós estamos fazendo uma mobilização nos nossos grupos, para que todos possam aderir. A categoria quer que os deputados ajudem no diálogo com o governador. Os parlamentares estão em Brasília, onde participam da marcha em prol do Pacto Federativo. Em nota enviada pelo Sindicato dos Policiais Civis, o governo do estado remarcou a reunião para o dia 22 de outubro. Polícia faz operação em Presidente Figueiredo. Porco Espinho é resgatado em Itacoatiara. E polícia prende homens que faziam arrastão no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Veja no nosso resumo de notícias. A ação envolveu cerca de 30 homens das polícias civil, militar e contou com a ajuda do grupamento aéreo. O objetivo era o cumprimento de mandados de prisão e a recuperação das armas roubadas do Fórum do Município, levadas no último feriado. Os presos foram encaminhados à delegacia de Figueiredo. Lá, a Força-Tarefa também fez uma revista. Em Itacoatiara, por volta das 7h30 de hoje, homens do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados para capturar um porco espinho. O animal apareceu em uma casa no Jardim Amanda. Depois de capturado, o animal foi solto em uma área de floresta. Já em Manaus, por volta das 9h da noite de ontem, a Polícia Militar prendeu quatro homens que faziam arrastão em paradas de ônibus no Parque 10 ou na Sintro-Sul. Os bandidos usavam uma arma falsa e estavam em carro modelo palio vermelho. Com eles foram encontrados objetos das vítimas como celulares, bolsas e mochilas. Eles foram levados ao 12º DIP, onde foram autuados. No próximo domingo, o amazonense vai lutar pela primeira vez em um dos eventos mais importantes do MMA. E para chegar lá, o caminho foi longo. Olha que ele entrou no esporte só para ajudar a mãe. Aqui, cozinhar é mais que um hobby. É um estilo de vida. Joaquim é craque no que faz. Mas hoje não são os dotes culinários do jovem de 24 anos que estão dando ênfase. E sim a luta. Na modalidade, ele já trouxe títulos no Rei da Selva e Big Way, eventos da capital. Agora vem a estreia dele fora de Manaus, no Xotô Brasil, já no próximo domingo. Aqui em Manaus só tem guerreiro. Vou lá e vou trazer essa vitória para a gente, se Deus quiser. Joaquim é natural de ter fé. Veio para Manaus e conhecia pouca coisa de lutas. Aqui ele conheceu Cristiano e o professor viu potencial no garoto. E há dois anos vem treinando Joaquim, que é considerado uma das promessas do esporte. Hoje, também é considerado membro da família. Esse tatame foi montado especialmente para os treinos de Joaquim. Aqui são pelo menos uma hora e meia de treino todos os dias. Tem horário para treinar, tem horário para se alimentar, tem horário para dormir, tem horário para fazer a parte física dele. Além da rotina de treinos, o garoto tem todo um acompanhamento nutricional e psicológico. Cuido diretamente da carreira dele, da parte burocrática, dos exames, da parte médica. Tudo que interessa a ele, que não seja o treinamento em si, passa por mim. Atualmente, Joaquim está morando aqui na casa de Cristiano, por conta dos treinos intensivos para domingo, quando luta contra o carioca Glaucio Elisiário, na categoria 70 quilos do Xotô Brasil. A luta é realizada no Rio de Janeiro. Mas como todo atleta, um nome raramente é conhecido. Então, se você ouvir daqui para frente um tal de índio politano, é esse cara aí, com sonhos e determinações. Quero ser reconhecido, quero ser respeitado e, em primeiro lugar, poder ajudar minha mãe e minha família. E olha só, as altas temperaturas exigem cuidados com os animais de casa, porque o sol forte também castiga o cão, que pode sofrer fadiga, desidratação e até queimaduras nas patas. Imagine você usando um casaco de pelos em pleno verão. Não dá, né? Pois é, quando as temperaturas passam dos 37 graus, os animais de estimação sofrem e os donos fazem de tudo para amenizar o calor. Eu procurei tomar esse cuidado, deixar ela sempre num lugar mais resfriado, num lugar com ar-condicionado, com uma ventilação legal, o pelo baixo, não deixar muito peluda, né? Dolly é da raça púdol e sente na pele, ou melhor, nos pelos, esse calorão. De acordo com os especialistas, nessa época são comuns infestações de pulgas e carrapatos, além de doenças de pele e diarreias. As principais dicas vão além de manter apenas os animais na sombra. A princípio, hidratar bem, entendeu? Águas em abundância, entendeu? Água diariamente, trocar essa água diariamente pelo menos mais 8 vezes ao dia, entendeu? Isso vai depender de cada proprietário, tá bom? Outros cuidados que a gente devemos ter com relação à caminhada, entendeu? Eu recomendo nos primeiros horários durante o dia, que são temperaturas a menos, e então, ou à noite, que a temperatura também não está tão quente. Evitar os horários de 8 da manhã até as 18 e meia, que a temperatura ainda assim, ela é muito elevada. Nesta clínica veterinária, no início do mês, a procura foi grande para a tosa e atendimentos médicos. Mas ainda assim, o número foi 60% menor do que no ano passado. Para os empresários, a queda no movimento está diretamente ligada à crise econômica. Nesta ONG, vivem pelo menos 40 cães e 35 gatos. E por aqui, a rotina também teve que mudar, principalmente na quantidade de banhos e a troca de água. É difícil, pelo fato de serem animais, de não terem como sozinhos tentar fugir desse calor. Então, frequentemente, a gente tem que vir no abrigo, colocamos mais vasilhas d'água para poder manter eles hidratados. Mas, mesmo assim, eles sofrem muito calor porque o ambiente é muito quente, a cidade é muito quente, não corre vento de jeito nenhum. Então, eles acabam sofrendo por causa do calor. Caroline também é integrante da ONG. A preocupação dela é com o ambiente. Além do uso de ventiladores, a limpeza é constante por aqui. Porque quando a gente lava, até que esfria mais um pouco, né, do clima do nosso estado, né, isso é muito quente. Mas a nossa preocupação é essa com eles, de cuidar, né, e de principalmente dar amor para eles, né, que cuidar é uma forma de amor, né. Enquanto esse calor não dá trégua, o melhor mesmo é prevenir do que remediar as consequências. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho